Londres e Bruxelas ainda não começaram as negociações pós-Brexit, mas o governo do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deixou claro nesta quinta-feira que não vai se alinhar com as regras da União Europeia. Respeitamos a soberania, autonomia e a ordem jurídica da União Europeia e esperamos que respeitem a nossa. Não aceitaremos nenhum acordo ou obrigação em que nossas leis estejam alinhadas com a União Europeia ou com as instituições europeias, incluindo o Tribunal de Justiça da União Europeia. Em vez disso, cada parte vai respeitar a independência da outra e o direito de gerenciar as próprias fronteiras, políticas de imigração e de impostos. O Reino Unido deixou a União Europeia no dia 31 de janeiro. Na próxima segunda-feira, junto com o Bloco, os dois lados devem começar a negociar a segunda parte da separação, o futuro das relações comerciais. Essa etapa busca chegar a um acordo de livre comércio no qual Londres busca uma relação tão ampla quanto os outros 27 países têm com o Canadá, por exemplo. Em troca do amplo acesso ao mercado europeu, Bruxelas quer que o Reino Unido respeite as regras de longo prazo sobre subsídios estatais, direitos trabalhistas, meio ambiente e tributação. O governo britânico espera que as linhas gerais de um acordo sejam estabelecidas em junho. Caso contrário, vai ser necessário decidir se o Reino Unido vai se concentrar em desviar das negociações para focar nos preparativos para romper bruscamente os laços com a União Europeia em 31 de dezembro. O acordo de separação permite estender o período das negociações uma vez, por um tempo máximo de dois anos, mas ambas as partes devem concordar com os termos.